Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre, sou monitor de música da Escola Hieróquia Lé Pessoa Barros e na aula de hoje nós vamos fazer mais uma atividade com percussão corporal mas nós vamos misturar um pouco agora os sons, tá? Então eu vou misturar o som longo, lembra que a gente já aprendeu com o som curto e com o silêncio, tá bom? Essa será a nossa última atividade por enquanto, tá? Sobre duração na próxima aula nós vamos começar a falar sobre intensidade, tá? Então vamos lá para a atividade de hoje Tá bom, gente? Então vou deixar aqui embaixo para vocês verem, tá? Quem quiser pode estar copiando aí no caderno ou pode estar acompanhando aqui pelo vídeo mesmo, tá bom? Então um abraço, até a próxima aula, tchau, tchau!